Enquanto isso, na sala da injustiça... Vou comer a tia do Batman, agora mesmo eu vou lá, vou lá. Budizinho! O que é que você disse? Ah, nada não. A propósito, lembra aquela noite que eu estava volando um plano para acabar com aquele rato voador? Ah, claro que eu lembro, docinho. O que você tinha me sugerido mesmo? Ah, qualquer coisa que não envolvesse baratas. Então, sabe? Olha uma aqui! Oh, e agora? Quem poderá me defender? Eu! Essa eu quero ver. Um cego matar baratas. Quem é esse? Não, o mesmo cara do Paulo, tá ligado? Eu quero chamar aqui por causa de energia. Não. Harley, Harley, esse é um super choque na série da SBT, né? O que foi? Você é o segundo super imbecil que entra aqui para tentar matar uma baratinha que nem conseguiria matar até agora. Você disse, barata? Sim. Ah, chamas de tartaruga ninja, mano. O que está acontecendo aqui? Já falei, mas chamas de tartaruga ninja, mano. Nossa, além de barata, tem uma aranha aqui. Barata? Onde? Do seu pé! Ah, socorro! Caraca, mano! Sartaruga, tá tomando teca, só vai se mal. Ai, meu herói. Vixe, mano. Sobrei. Vou pegar uma barata mesmo, já era. For all the stars to me.